Eu estou num supermercado, não estou num mercado de peixe. Olha o frescor. E aí, se você quiser levar ele vivo, você pode. Se você quiser levar ele já limpo, o cara mata ele na hora. Então, esse é o Japão. É um supermercado, não é um mercado de peixe. E já é assim a Xepa. Aqui já são seis horas da tarde. Vou mostrar para vocês ali como que o salmão vem para a gente. Olha que bacana. Olha assim, embalado na caixa. Show de bola.